Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, nesse domingão do dia das mães. Um abração a todas as mães aí, a mulherada da minha família, as mamães da minha família aí também, minha mulher, minha mãe, todo mundo aí. Um feliz dia das mães, que Deus ilumine e sempre proteja vocês. As mamães aí que assistem nossos vídeos aí no canal, o pessoal que vai assistir também. Um dia muito bonito, abençoado, um dia show, hein? 17 graus, carinho de inverno já pra gente. Apesar que grande parte do Brasil já tá fazendo frio. Domingão, dia 15, dia 14, né? Dia 15 é amanhã, segunda-feira. Vamos dar uma voltinha nesse dia bonito. Céu azul. Tendência é só o frio mesmo, nada de chuva aí pra semana também. Maré um pouco alta na Praia do Gravatá. Infelizmente, né? Visão dessa orla fantástica aí também, desses prédios aí. Estão cada vez aumentando aí na Praia do Gravatá. Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra ajudar no fortalecimento da divulgação dos conteúdos sempre. Um abração, muito obrigado. Vamos lá, vamos até o início da praia lá, né? Mostrando pra vocês e como tá esse domingão aí na Praia do Gravatá. Estamos aqui no mole, vamos sair daqui, vamos até a entrada da praia lá na frente. Mas olha a visão disso aí, olha. Cantinho dos pescadores aqui, isso aí já é município de Penha. Paraíso. Esse mole aqui foi a chave daqui de tudo aqui, viu? Ajudou demais aqui, fortaleceu demais aqui a parte norte da praia. Praça Maria Luíza. Prantaram as palmeiras ali. Olha as palmeiras, né? Olha que show o pessoal que tá ficando isso aqui, olha. Grama, plantadinho, olha que legal, cara. Olha as árvores, deve ser árvores nativas aqui da região. Mas tá ficando show de bola, né? Olha isso. Vai até lá na frente, olha. Quem lembra dessa parte aqui do gravatar? Como que era? Olha isso agora, olha. Show de bola, graminha. Vai ficar a graminha baixinha, olha pra vocês verem. Que show, viu? É evolução, né, pessoal? Com certeza aqui vai ter alguma coisa de iluminação que a prefeitura vai fazer. Alguma boa melhoria, olha. Passarela lá do cantinho dos pescadores, aí vem até o vilarejo deles aqui. A entrada é depois, é do lado do Mercado Comprão lá. Que show, viu? Top. Tá ficando muito bom. Pra quem lembra como que era aqui, vai ficar na lembrança, porque agora tá evoluidaço. Deixa o like, pessoal, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho das notificações. Hoje não estou com a minha copilota de fala, acho que ficou com a mamãe dela, né? Mas a gente tá andando aí na praia. Um abração pra todas as mamães do canal que assistem aí, as que vão assistir o vídeo também. Estamos aí dando uma voltinha nesse domingão, dia 14. Mostrando a todos como que esse feriado aí na Praia do Gravatar. 17 graus. A tendência daqui pra frente agora é as temperaturas aí. Até setembro, outubro, por aí, vai amanecer nesse tempinho ameno. Nesse tempinho aí frio. Agora na baixa temporada, agora... Vai ser assim agora, até... Até o final, até o beirame final do ano. Vai ser raros os dias aí que vão chegar a 30 graus. Nesse paraíso aqui, nesse cantinho de Santa Catarina. Ciclovia nova. Essa parte que já tá pronta há alguns dias, já. Falta só a parte da frente, onde a gente vai passar ali pra finalizar. Galera jogando vôlei. Pessoal da bocha. Tem poucos hoje, né? Acho que grande parte deles aí ficou cá. Com suas mulheres, com suas mães. Tchau, tchau, tchau. Agora é a hora de tirar a brusa do armário. Porque na parte da manhã, hoje, tava 14 graus. Tem uma galera ainda que arrisca sentar na areia, descansar. Mas de roupa normal, nada de roupa de banho. Bastante surfistas na água. O mar tá agitadinho. A maré não tá tão alta ainda totalmente pra tampar a praia, mas tá bem agitado. Agora a gente vai ver mais o pessoal andando aqui no calçadão mesmo. E deixa o like, pessoal. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Ajuda demais o fortalecimento, o crescimento do canal. Até a finalização dessa parte que tem que tomar um cuidado pra gente passar por aqui. Muitos carros ainda passam bem perto da gente. A galera do surf, filme forte aí no Lima Surf Shop. Os restaurantes fechados. Bem cedinho ainda, né? Agora é 9h35. Uma faixa de areia tímida. O reiaca já aberto aí, prestigiando. Essa data de... O dia das mães. Que visual show de bola, né, pessoal? Isso aqui é um paraíso. Cada praia tem sua particularidade. Cada praia tem sua importância. Mas... Falar pra você, viu? Que top! Mesmo a gente não vindo na praia nem um dia pra colocar o pé na água, é só de dar uma volta aqui, dar uma caminhada e já... Já descansamos, já. Já quebramos o estresse do dia. Bora até o início. Vamos lá. Onde está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está? Vídeos novos no canal Ipissarras A gente foi na Praia da Saudade Na Bacia da Vovó Deixem um like Se inscrevam no canal Assistam o vídeo, compartilham Um pedacinho de Santa Catarina Sendo apresentado mais pra vocês Pessoal do ciclismo Firme e forte Música 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 Estamos em busca dos seis mil inscritos. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, ajuda e fortalece demais o nosso canal. O pessoal descansando, divertindo, curtindo. O pessoal descansando, divertindo. O bar do Tio Degas. 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 O bar do Tio Degas.